E vamos para mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. Brenda diz para a Adriana que Carol chamou ela para conversar. A Adriana aconselha a Ruiva a ter cuidado com ela e pediu para ela não brigar e não deixar ser usada apenas como palanque, no intuito de garantir votos. E aí pessoal, o que vocês acham do conselho que a Adriana deu para Brenda? Deixe seu comentário que é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!